Música Os homens não respeitam quem amam, mas se encantanam. Por que é que está tudo com tanto medo de ir para a Grande Relânea? O épico sobre os bacalhoeiros portugueses nos mares da Terra Nova. Eu não quero mais mortos neste lugar. Foi o mar. Terra Nova, nos cinemas.